Gente, boa noite novamente, eu não sei o que houve, acabou desconectando, mas a gente voltou aqui com vocês, não sei o que aconteceu, parou aqui no retorno, já fui verificar, sejam todos bem-vindos novamente, oi Vânia, boa noite, boa noite Maria José, eu não sei o que aconteceu, gente, minha tela de celular ficou preta e provavelmente saiu e eu voltei novamente aqui com vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos, eu tô muito feliz, tô muito gravadinha, mas eu mando tá aqui com vocês, oi Lola, boa noite, e eu sou muito grata por hoje, né, e eu vim aqui fazendo bolinho com vocês, uma decoraçãozinha, tá? E a gente vai dar início então a essa live, gente, eu não trabalho só com gentili, tá? Eu trabalho com gentilinho, então eu vou fazer aqui com vocês um gentilinho, tá? E o gentilinho super fácil, é, vou utilizar o gentilinho, tá? O gentilinho opcional, qual marca vocês quiserem, ok? Então aqui pra um litro de gentilinho, quinze por dez pra C&S, um litro de gentilinho, gente, eu utilizo quinze colheres, é, doze colheres de sopa, desculpa, de leite em pó, tá? O leite em pó é da preferência de vocês, oi sim, ó, não sei o que aconteceu, mas eu contei. Então, gente, é, eu utilizo o chantilinho, e aí o chantilinho pra vocês, é, estarem aí e fazer então funcional, tá? Qual chantilinho vocês, é, tiverem acesso, de maior facilidade. Beijo, Gito, Maranhão, beijo pra você, obrigada por estar aqui. Gente, o chantilinho, é, a gente bate mesmo na velocidade básica da batedeira, tá? Até realmente ele perder o ponto, ok? Geralmente, o chantilinho, ele é batido na velocidade de um, dois, né, máximo três, e é um outro processo, mas esse chantilinho, a gente vai perder mesmo o ponto, pra depois a gente ir hidratando, tirando a velocidade dele, ok? Oi, Tânia, boa noite! Então, eu misturei aqui, gente, um litro de chantilinho, pra dois e três de leite em pó, tá? Vou ligar o máximo aqui da batedeira, e já volto falar com vocês. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ir bem de pertinho pra falar com vocês, enquanto a gente bate ali. Oi, Natani, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos aqui, é, fazendo uma decoração de um bolo, ok? Ó, ali a gente está batendo o nosso chantilinho, tá? E ali a gente tem um litro de chantili pra tá? Ah, 12 colheres de sopa de leite em pó, ok? A velocidade máxima da batedeira. Eu sou de Tremembé, interior de São Paulo, beijo Japão, gente, que saudade, eu tenho uma irmã que mora em Guifo, no Japão, tô morrendo de saudade dela. E um beijo pro Japão. Foi um litro de chantili pra 12 colheres de leite em pó, tá bom? O chantili é opcional. Oi, Lourdes, boa noite! Gente, tô usando a mulherzinha aqui, já volto a falar com vocês bem pertinho, tá? Olha, é bastante gente do Japão aqui, né? O horário favorece, né, gente? Que legal! Sejam todos bem-vindos, viu? Olha, gente, vou só virar, abaixar um pouquinho a câmera aqui pra vocês. Beijos, Rondônia! Seja bem-vinda, Adriana! Gente, tá ali batendo, tá? Super simples, é um litro de chantili, tá? Pra 12 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó vai dar o sabor? Não! O leite em pó vai ajudar na estrutura do nosso chantili, tá? Existe também o chantili, o chantilinho, que a gente utiliza outros ingredientes pra deixar ele muito mais firme, ele aguentar altas temperaturas, tá? Que a gente chama de chantili estabilizado, tá bom? Araraquara, já ouvi falar, Nathani. Gente, tem lugar de todo, pessoal, de todo lugar do Brasil, né? Isso é muito legal. E fora do Brasil também, né? Ó, tá quase um pouco, gente. O que que eu vou fazer aqui agora? Quando ele fica centralizado no meu pó e o fundo, e o meio da bafedeira, a gente percebe que espalhou o chantilinho, é sinal que o ponto dele, tá? Que ele está no ponto, ok? O que a gente vai fazer, gente? Aqui, pra esse chantilinho, eu vou utilizar o leite condensado pra tirar a velocidade dele. Tem pessoas que utilizam o próprio chantilinho, o próprio chantilinho, tá bom? Aí é opcional, cada um vai utilizar aí o que acha melhor, ok? Aqui, pra tirar a velocidade dele, eu não sei se é uma caixinha, duas caixinhas, meia caixinha. Então, eu utilizo como? Colherada. Por quê? Porque, gente, eu vou ter um controle. Às vezes, se eu mudar a marca do meu leite em pó, do meu chantilinho, pode ser que ele dê aí uma diferença na hora que eu for hidratar, tá bom? Então, eu sempre coloco uma colherada quando eu vou dar aula, porque os meus alunos aí ficam sabendo qual é a proporção, tá bom? Então, aqui, ó, inicialmente, eu vou colocar seis colheres, tá? Então, eu não viro aqui por esse, por questão mesmo de não saber a proporção correta, tá? Pra passar pra vocês, ok? Então, aqui, gente, ó, eu vou hidratar, tá? O que é hidratar? É tirar a porosidade dele e deixar um chantili mais lisinho, tá bom? Então, aqui, ó, quanto mais eu misturo, mais eu consigo ter esse retorno lisinho dele, tá bom? Só que aqui, geralmente, a gente vê aí bastante pessoas utilizarem a bombinha pra tá borrifando, né, o chantili. Hoje, eu não vou fazer esse processo, ok? Eu vou colocar o próprio pó aqui, o brilho, o chantili, o brilho, né, na verdade, aqui dentro do meu chantili. E por quê? Porque eu quero que ele fique só com os detalhezinhos brilhantes quando eu for passar aquele espátula, tá? Então, ó, eu vou utilizar, hoje existem várias marcas aí de pó pra decoração, né, então vocês fiquem à vontade. Aqui é só um brilhinho mesmo, pra dizer que tem um brilhinho da minha... Oi, Carol, boa noite! Pra dizer que tem um brilhinho aqui, a caroa do brilho, gente, eu vi a sua larga agora há pouco, hein, maravilhosa! Pra dizer que tem uma corzinha, quando eu for passar a minha espátula, tá? Ele fica com um detalhezinho, ó, que já tem muitos detalhes de brilho. Gente, o que acontece? Aqui na minha cidade, eu vou com uma foto gigantesca de saco pra confeitar. Hoje eu dei aula e eu não tive saco de confeitar porque a gente está em falta. Mas, na cidade de vocês, se vocês estiverem, eu falo muito, que necessidade é muito pequenininha, vocês comprem o saco de confeitar, coloquem o chantili e vai fazendo o processo, que vai subindo o chantili em camadas, tá? Pra facilitar ali, no processo de tá ligando o bobo, ok? Se vem pra cá que você vai ter bobo. Gente, hoje tem bastante doce aqui no ateliê. Então, ó, aqui, gente, eu vou fazer aqui um outro processo. Por quê? Porque eu não tô com saco de confeitar, tá bom? Então, eu vou estar utilizando aí um outro, só alisando mesmo, passando aqui em cima, ó. E na lateral. Mas, nesse processo, deixa eu ver se eu tenho um... Aí eu tenho aqui, ó, uma folha de papel manteiga. Eu vou tentar fazer aqui pra vocês, com uma folha de papel manteiga, só pra gente ver se dá certo. Se esse folhezinho tá muito pequeno. Só pra vocês entenderem, gente, facilita muito a vida o saco de confeitar, tá? Mas, aqui, estamos em falta. Só cortar ele aqui. Ó, só pra vocês entenderem, vocês que não sabem o que... o que eu estou falando aqui, só pra vocês entenderem um pouquinho, ó. Sabe esse processo? Que, ah, deu certo com o nosso papel manteiga, ó. A gente fez um folhezinho aqui. Ó, tudo bem? E vai subindo, e vai subindo. Que depois a gente só tira o que for excesso, tá? Mas, ó, o papel manteiga é bem mais delicado. Oi, Elan, e beijos, beijos pra você, pra Portugal. Seja bem-vinda! Aqui, gente, ó, eu vou finalizar, tá? Dessa forma mesmo, aplicando aqui, ó. Porque, senão, a gente vai demorar bastante com o papel manteiga. Mas, o saco de confeitar é vida, tá? Tem um saco de confeitar em casa. Aqui na minha cidade, as casas de festa, não, falou que o fornecedor não entregou. Então, a gente tá aqui com uma super pálvula. Saco de confeitar, tá bom? Ó, eu vou terminar de preencher aqui. Já vou vir com a espátula, tá bom? E a gente vai tirando o excesso depois. Esse bolo, eu esqueci de falar, né? Ele é de cacau 100%. Beijos, Fânia! Gente, depois eu vou ler muitos comentários antes de terminar, tá bom? Porque eu tô aqui na filha sozinha. E eu não consigo dar um retorno pra vocês aí. Mas, depois, eu estarei aí dentro de todos. Ó. Tô preenchendo assim. E quem tá chegando agora, eu já falei sobre o saco de confeitar, né? Então, invistam em saco de confeitar. E com essa pandemia, todo mundo tá sem matéria-prima, tá com encomenda que não chegou, né? Então, invistam, gente. Ó. Agora, com uma espátula. O que é que eu vou fazer, gente? Ó. Com uma espátula aqui. Eu vou abraçar o meu bolo, tá? Ó. Eu venho, abraço o meu bolo. Deixa eu colocar aqui. Meu bolo no meu lado. E isso vai facilitar quando eu consiga fazer o alisamento, tá? Então, eu tô dando a primeira. Oi, Rafa! Boa noite! Deixa eu só acertar ele aqui, ó. Como é esse processo, gente, a gente consegue fazer com que ele fique... Os furinhos dele a gente consegue preencher, tá? Nessa volta que a gente dá aqui, ó. Ok? Sempre abraçando, ó. Abracei, giro somente a cambernarina, tá? Ó. E a gente tem o nosso bolinho aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui em cima, pra ele não tá abaixando aqui. E a gente tem o nosso bolinho aqui, ó. E a gente tem o nosso bolinho aqui. Ó. E aonde fica o bolinho, é mais fácil só pra gente ir preenchendo, tá bom? E a gente preenche, puxa de novo, abraça de novo, até a gente conseguir aí com que ele fique bem vizinho, ok? Ok, ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma decoração bem simples, tá? Mais assim pra vocês terem aí como opção de decoração aí pra mesa de Natal. Eu acho que agora a gente tá com tudo muito fora de época, né? Eu falo que quando sair essa vacina, a gente vai comemorar todas essas armas comemorativas que não... Que não pode... A gente não pode ter acesso, né? Tá muita qualidade o bolo? Então, peraí, deixa eu abaixar aqui a minha câmera. E vou pôr mais pertinho, tá bom? Deixa eu tirar a luz aqui pra você. Será que deu? Ó, peraí que eu já vou trazer pertinho pra você. Vamos lá. Vânia, olha que simples. Ó, a gente só vai puxando, ó. Tá? Você pega ele, vai abraçando e assim vai. Gente, quem não tá conseguindo ver... Por causa da qualidade, ó, eu tenho... Eu vou apagar essa lâmpada, vai ter que dar pra ver. A gente sobe no balcão e dá um jeito, né? Oi, Lia. Boa noite. Ó, fica tranquila que eu já vou colocar ele pertinho de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo abaixar mais esse... Essa nossa câmera aqui, ó, pra tirar vocês da claridade, ok? É que o bolo é branquinho. E o prato também é branquinho. Mas eu já vou ver... Eu já levo pertinho da câmera pra vocês, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Ó. Então vamos lá finalizar ele aqui. Pra gente começar a decoração dele. Lembrando, pessoal, que aqui, ó... Dá sim, então tá bom. Oi, Helene. Boa noite. Gente, ó, aqui eu não preciso ter minhas bordinhas perfeitas porque eu vou fazer um caimento. Mas digamos que a gente precisar sempre a nossa borda toda retinha. É só vocês empurrarem pra dentro, tá? Ó, sempre alisando ele pra dentro, tá bom? Que aí a gente consegue nivelar ele bonitinho, ok? Então aqui, ó, a gente só vai empurrando pra dentro. Como não é esse o meu foco do acabamento em cima agora, porque eu vou utilizar ele que tá retinho na minha lateral, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Eu vou utilizar, gente, classe real, tá? Mas vocês podem utilizar aí, banha, olha, depois você dá uma olhadinha e faz, utiliza o saquinho de confeitar, como eu te falei, fica super simples de fazer, viu? Aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu tenho, é, classe real. Camila, o que que é classe real? É uma mistura aí de açúcar, tá? Claro, com outras composições, eu utilizei esse classe real aqui, tá? Mas, enfim, vocês podem utilizar aí como vocês quiserem. A proporção do classe real, gente, vem sempre na embalagem, tá bom? Que vocês vão utilizar. Só que eu coloquei nessa bisnaguinha pra facilitar o meu caimento, tá? Deixa eu só cortar isso, essa tirinha aqui. Mas, lembrando, vocês podem colocar no saco de confeitar, tá bom? É, como vocês quiserem. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu utilizei, gente, a proporção que tá lá no saquinho, tá? E aí, ó, eu já vou colocar vocês bem pertinho pra vocês enxergarem o que eu vou fazer. Só vou fazer aqui uma parte. Ó, eu vou fazer, ele não escove com facilidade, tá? É, utilizem a proporção que tá lá, por quê? Que a proporção que tá lá é a que a gente vai utilizar pra fazer esse acabamento. Lembrando, gente, que esse acabamento a gente vai ter que vir aqui tranquilamente, com toda a paciência, é, e acertando, tá? Eu vou colocar a câmera bem pertinho pra vocês entenderem aqui o que eu tô fazendo. Só tô fazendo já uma parte pra deixar pronto pra lá e não ficar tão demorado, ok? Faz, faz sim, viu? Você vai adorar, porque não é difícil. Faz um chantilinho, porque o chantilinho, né, só ele, é mais complicadinho de trabalhar, né? Tem que acertar o ponto, tirar a curiosidade, mas o chantilinho, ele dá segurança, tá? Em fazer esse processo. Gente, eu coloquei aqui na desnaguinha, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. É açúcar, tá? Ele vai secar, ok? Então, aqui, ó, deixa eu colocar aqui pra cima e eu já vou mostrar pra vocês o que está acontecendo aqui. Ó, aqui em cima, gente, eu vou deixar ele num efeito é todo desproporcional, tá? Nada retinho. Por quê, Camila? Porque a gente vai lembrar uma vela, tá bom? Então, assim, a gente precisa que não fique tão corretinho aqui, tão ré, ok? Pra gente conseguir aí dar aquele efeito da vela que está derretendo aqui em cima. Tá? Ó, antes eu não mostrei aqui pra vocês, mas aqui em cima, tá? Em algum lugar aqui, eu fiz um furo. Mas agora eu tenho que achar esse furo que eu fiz. Ó, eu vou colocar um pedacinho de vela, tá bom? Achei o furo. Sabe aquelas velas comuns? Obrigada, Cí. Gente, olha, o ateliê, eu não inaugurei ainda. Eu trabalho pra uma empresa e eu hoje só fico fazendo as lives aqui. mas agora, em janeiro, a gente vai inaugurar, desculpa, e eu faço questão dos professores do congresso, estão super convidados pra estar aqui com a gente. Eu vou mandar depois mensagem no grupo. pra estar aqui ministrando aula também, que a gente tá super feliz. Um ano tão difícil, mas a gente acreditou e aconteceu, né? Então, acreditem sempre, gente. Sempre, 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 sempre. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a baguncinha que eu tô fazendo aqui. Ó, vou colocar vocês bem de pertinho daqui a pouco pra vocês entenderem o que a gente está fazendo, ok? Esse efeito, ó, deixa eu mostrar, deixa eu ir bem de ponto pra vocês e eu vou abaixar um pouco esse nosso peripé. Eu não sei se tá dando pra ver ainda, mas eu acredito que sim, né? Eu vou fazer um pouquinho aqui de frente com vocês, ó. Ah, sim! Mas eu já vou mostrar bem de pertinho, tá, Vânia? E eu já vou colocar um perdinho aqui. Ó, gente, então aqui, ó, a gente tem todo o acabamento de uma vela. A gente poderia fazer com chocolate? Sim, claro que sim. Só que o chocolate a gente precisa que esse caimento fosse branco, tá? Então aí vocês iam ter que utilizar algum álbum pra chocolate em pó, tá bom? Deixa eu tentar abaixar mais aqui pra vocês conseguirem enxergar, tá? Agora sim! Acho que agora deu, né? Ai, que legal! Aqui, gente, eu vou terminar, mas só pra vocês conseguirem entender, vou colocar uma corzinha ali, tá bom? Aqui eu tenho alicrim, tá? Eu tirei o... Eu higienizei ele, ó. Só pra vocês conseguirem ter aí... Agora tá bom! Então tá bom! Ó, só pra vocês conseguirem entender, é... Conseguir definir o bolo, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar, vou colocar o alicrim. Eu já higienizei, tá bom, gente? Eu lavei esse alicrim, eu sequei ele num papel filme, num papel toalha, desculpa. e aqui, ó. Oi, Renato! Boa noite, obrigada! Ó, eu vou colocar um alicrimzinho pra dar uma corzinha aqui pra vocês conseguirem enxergar, tá bom? Opa! Deixa eu tirar esse matinho que tá aqui em cima. E um pedacinho do bolinho aqui também. Ah, vou colocar também, gente, uma bolinha, né, de Natal aqui do lado pra que fique Natal, né? Eu separei uma aqui. Essa daqui não é de verdade, mas vocês podem fazer uma esfera de chocolate, tá? Que fica super legal. Deixa eu só finalizar aqui, tá bem? E eu vou abaixar um pouquinho mais aqui pra vocês entenderem a baguncinha que eu tô fazendo. Acho que a gente tem que até acender a vela, né? agora eu tô pra destacar, né, Manha? Que bom! Acabou dando pra destacar, tá ótimo! Ó, gente, entrei na frente de vocês, né? Gente, eu vou acender aqui, eu acho que vai ficar melhor também pra vocês verem, depois eu finalizo toda a lateral dele pra poder postar foto, e vou colocar vocês bem de pertinho pra vocês verem, tá bom? Opa! Ah, obrigada! Muito obrigada pelo carinho. Gente, não tá acendendo essa vela? Ah, agora acendeu! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, opa, bem de pertinho, apaga a luz e acende a vela. Aqui, gente, ó, agora deu pra ver, né? Eu vou tirar aqui, esse, essa bailarina, peraí um minutinho só, ó, vou deixar escuro só um pouquinho, vou tirar nossa bailarina, e vamos deixar só a vela, que a bailarina deixou um pouquinho, um pouquinho feinho. Agora deu, ó, agora foi. Gente, que essa, que essa vela seja, seja acesa, né, o caminho de todos nós, que ilumine o nosso 2021. Deixa eu pegar ele aqui de pertinho pra vocês. e que tudo se transforma em, se transforma em benção nas nossas vidas, né? Que a gente aí tem um 2021 maravilhoso, sou muito grata, Aline, por tudo, esse ateliê tem todo, todo o apoio do congresso que me motivou várias e várias vezes, então eu sou muito, muito grata, gente, por tudo, deixa eu só entrar aqui pra dar o turno pra vocês, e que a gente consiga aí caminhar e estar junto no próximo congresso, né? Que eu tenho certeza que a Aline já está preparando e que a gente tenha um 2021 maravilhoso, tá? A live vai ficar sábado, sou muito grata a si também, que eu não conhecia, mas o amor de pessoa já amei, que me deu toda assistência, todo suporte e eu só tenho a agradecer, tá? Foi feito com muito carinho, hoje foi um dia muito corrido, mas eu guardei esse tempinho especial pro congresso e eu só tenho a agradecer, tá bom? Gente, olha, gratidão, um ótimo final de sábado e que todo mundo aí se cuide, né? E muito obrigada, Aline, obrigada a si e até a próxima, tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Tchau.